Não pode aquilo, né mano? O que? Você viu o que o Gordo postou lá pra mim? O homem grava o bloco Olha o cojicão, o barriga ele morre É o Gordo, vai nascer daqui a pouco É louco Veja 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 Música 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 Dessa vez eu perdi o fome porque eu sou gordo